Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thalita Curoda, sou contadora e professora no CFC de AZ e na Escola Contábil. Se você ainda não conhece os nossos cursos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Hoje nós vamos falar sobre como usar mapas mentais na hora dos estudos. Mas eu não quero falar apenas sobre os mapas mentais, mas principalmente sobre a importância de fazer associações na hora dos estudos. Eu gostaria de citar aqui uma analogia muito interessante feita pelo professor Pedro Paiva. Ele é psicólogo e ele faz um trabalho incrível sobre técnicas de memorização. É o seguinte, imagine que a sua mente é um apartamento. Esse apartamento, ele pode ser organizado ou desorganizado. Se você chega em casa e você joga as chaves em qualquer lugar, larga a bolsa em outro lugar e vai simplesmente jogando as coisas lá dentro, espalhando tudo sem critério algum. O que acontece, por exemplo, quando você precisa sair novamente com o seu carro? Puts, onde é que eu deixei a chave mesmo? Aí você já está atrasado e você não acha a chave em lugar nenhum e vai batendo aquela ansiedade. E o que é isso? É aquele famoso, deu branco. Mas, se você for uma pessoa organizada, você vai fazer o seguinte. Você vai chegar em casa e vai colocar a chave sempre na mesma gaveta, que é a primeira gaveta da mesinha que está ao lado da porta da entrada. Aí, quando você precisar sair novamente, você não precisa se esforçar para lembrar onde está a chave. Você consegue recuperar rapidamente aquela informação no seu cérebro, porque você fez uma associação consciente. Você sabe que as chaves estão naquela gaveta, que a bolsa fica pendurada atrás da porta, os documentos ficam na segunda gaveta. E com os estudos, você deve pensar da mesma forma. Você precisa fazer associações conscientes. Quanto mais associações conscientes você fizer, mais fácil será o seu processo de memorização. É claro que eu não estou falando daquelas questões que envolvem um grande raciocínio, que envolvem cálculos. Mas estou falando de conceitos básicos, que são os gatilhos mentais. As famosas decorebas, que a gente não tem como fugir na hora da prova. E quando você faz essas associações conscientes, a chance de dar branco é muito menor. E os mapas mentais, eles são uma forma de você fazer essas associações. E quando você consegue combinar diversas formas de associação, aí a mágica acontece. Mas, para eu não ficar só falando aqui para vocês, nós vamos construir aqui juntos um mapa mental. Para isso, eu vou usar um site muito legal, que eu conheci através da aula do professor Fábio Vasconcelos, que é o MindMeister.com. Aqui no MindMeister, eu vou clicar em mapa mental. Nós vamos construir aqui um mapa mental dos procedimentos periciais da NBCTP01 Perícia Contábil. Então, aqui na parte de dentro, eu vou colocar o título Procedimentos Periciais Contábeis. Aqui, se você quiser fazer a quebra de linha, você aperta Shift Enter. Eu vou colocar aqui que é da NBCTP01 Perícia Contábil. Além do mapa mental, nós vamos usar também um mnemônico que o professor Gabriel Rabelo ensina lá no CFC de AZ, que é o Vianseita. Eu vou escrever aqui, ó. V-I-N-SE-I-TA. Cada letra desse mnemônico é a inicial de um dos procedimentos periciais contábeis. Veja que se você clicar fora, ele fica sem nenhuma borda, sem nenhum preenchimento. Então, eu vou clicar aqui, vou nesses três pontinhos. Posso arrastar aqui a tela. Eu quero que fique com um preenchimento azul. Então, eu vou clicar aqui. Agora, qual é o primeiro procedimento? O nosso mnemônico começa com a letra V, que é V de Vistoria. Aqui eu vou colocar uma borda roxa. Outra coisa é que no mapa mental, é importante que você use sempre o mínimo possível de palavras. Só aquelas palavras-chave mesmo, que serão os gatilhos mentais. Então, a palavra-chave de Vistoria é Diligência. Posso colocar aqui uma outra cor. Eu vou colocar um preenchimento da mesma cor dessa borda. Agora, eu vou clicar aqui e vou aqui nesse mais. E vou adicionar o segundo procedimento, que é a letra I. Nessa letra I, nós temos a indagação. Vou colocar aqui uma borda na cor seguinte. A palavra-chave de indagação é Entrevista. A próxima letra I, é de Arbitramento. Vou colocar o I aqui, que eu esqueci. I de indagação, A de Arbitramento. O Arbitramento determina os valores. Veja que são só algumas palavras-chave. Aqui é o vermelho. A próxima letra é o M. O M é de Mensuração. A mensuração qualifica e quantifica fisicamente. O que? As coisas, bens, direitos, obrigações. Esse mapa você faz depois que você já estudou a matéria, para justamente te dar esses gatilhos mentais. Agora é o C. O C é a Certificação. E o que faz a Certificação? Ela atesta a informação trazida pelo laudo ou pelo parecer. Então, vou colocar aqui, que atesta a informação. Agora temos o E. O que é o E? O E é o Exame. O que é o Exame? É a Análise de Livros e das Transações. Então, vou colocar aqui como palavra-chave, Análise. O I. Nós temos aqui já a Indagação. O próximo I é a Investigação. E o que é a Investigação? A Investigação é a Pesquisa em Busca do que está oculto. Então, vamos colocar aqui, Pesquisa do que está oculto. Agora temos o T. O T é a Testabilidade. E o que faz a Testabilidade? Ela verifica as provas em confronto com as premissas. Então, eu vou colocar aqui a Verificação. E o último, que é o A, é a Avaliação. O que faz a Avaliação? Ela estabelece o valor. Então, eu vou colocar aqui, Estabelece o Valor. E está pronto aqui o nosso mapa mental, só com as palavras-chave. Veja que nós temos o mapa e temos o mnemônico. Já são duas associações conscientes. E agora eu vou mostrar para vocês uma terceira associação consciente, que vocês podem achar engraçado, mas o que importa é passar na prova e acertar a questão, certo? Que é o quê que eu costumo fazer bastante, que são as paródias. Como é que eu decorei todos esses procedimentos aqui? Afinal, eu também sou contadora. Eu passei no exame de suficiência, passei no exame de qualificação técnica, sempre tentando utilizar essas associações. Então, eu fiz uma paródia de uma música que vocês devem conhecer, que é o seguinte. A vistoria é diligência da situação, Indagação é entrevista para a informação, Arbitramento determina os valores, Mensuração já qualifica e quantifica. Fisicamente, as coisas, bens, direitos e obrigações, A certificação atesta a informação, Trazida pelo laudo ou pelo parecer. E o exame, análise de livros e das transações, A investigação é a pesquisa em busca, Do que está oculto por qualquer razão. E tem a testabilidade que verifica, As provas serão confrontadas com as premissas, Por fim, a avaliação que dá o valor, Esses são os procedimentos periciais. E aí, você não esquece nunca mais, Porque você fez uma associação do mapa mental, Com o mnemônico, com a paródia. Isso também dá um ar mais descontraído para o estudo, Ele tira um pouco aquele peso. E aí você vai me perguntar, Tá, mas isso cai na prova? E eu vou te mostrar que cai. Veja aqui, ó, Essa aqui é a prova do exame de suficiência 2019.1. De acordo com a NBCTP-01, Perícia Contábil, Os procedimentos periciais contábeis Visam fundamentar o laudo pericial contábil E o parecer técnico contábil E abrangem, total ou parcialmente, Segundo a natureza e a complexidade da matéria, Exame, vistoria, indagação, Investigação, arbitramento, Mensuração, avaliação e certificação. De acordo com a referida norma, Marque a alternativa que apresenta um significado correto. E aí se você decorou o mnemônico, Se você fez o mapa mental, Você decorou uma paródia, Você vai acertar essa questão. Arbitramento é a especulação de valores? Não, né? Ele determina os valores. Arbitramento determina os valores. Vistoria é diligência que objetiva a verificação e a constatação De situação, coisa ou fato, de forma circunstancial. Aí você vai começar a cantar no meio da prova. Vistoria, diligência da situação. Ah, eu acho que é a letra B. Aí você vai ver aqui, Investigação e indagação. Você vai falar, Ah, meu Deus, agora eu não me lembro. Aí você vai lembrar da música. Você vai falar, A vistoria é diligência da situação, Indagação é entrevista. Opa, indagação aqui, Entrevista aqui. Ele trocou a definição de indagação com investigação. Então, já eliminamos a A, a C e a D. Você acertou a questão e ganhou esse ponto. Eu vou falar para vocês que tudo que eu tenho que estudar, Que eu tenho que decorar, Eu sempre tento fazer algum tipo de associação. Eu vou mostrar para vocês um outro mapa mental aqui, Que eu gosto bastante, Que é esse da NBC-TG25. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Então, o meu centro aqui foram as ações, Contabiliza e divulga, Não contabiliza, mais divulga, E não contabiliza e não divulga. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Contabiliza e divulga, Não contabiliza, mais divulga, Não contabiliza e não divulga. E aqui nesse mapa, Tem todos os gatilhos que você precisa sobre o CPC-25. Aqui na parte de contabiliza e divulga, Quando você tem um ativo normal, Praticamente certo, Ele não é um ativo contingente. Os ativos contingentes, Eles não devem ser reconhecidos. Então, veja que quando é provável, Não contabiliza, mais divulga. E quando é possível, Ou remoto, Não contabiliza e não divulga. E aqui eu também coloquei algumas associações, De personagens. Por exemplo, Quando é provável, Um passivo, Nós temos uma provisão, Porque são passivos de prazo ou valor incerto. E são reconhecidas como passivo, Porque presume-se uma estimativa confiável. Então, confiável, Eu coloquei o Batman. E aqui, Os passivos contingentes, Quando não pode ser feita uma estimativa confiável, Ou seja, Quando não é confiável, Eu coloquei aqui uma imagem do Coringa. Então, sempre que eu tenho que pensar no CPC-25, Eu lembro que é o mapa mental do Batman e do Coringa. Para eu saber o que vai ser provisão, Reconhecido como passivo, E o que vai ser passivo contingente, Que não são reconhecidos. Então, se você é aluno do CFC-Jazê, Ou do Passei-QT, Ou quiser se juntar ao nosso time, Não deixe de aproveitar todos os macetes Que os professores ensinam nas aulas, Tanto o professor Gabriel, Quanto o professor Fábio. Eu também ministro as aulas de Matemática Financeira e Estatística. Você vai ver vários macetes lá, Do professor Gabriel, Como A Lua Reluz Legal na Capital, Ela Ana, O Foi Foi, Método Xi, Entre muitos outros, Além de mapas mentais já prontos, Que existem lá dentro do curso. Então, Esse foi o nosso vídeo de hoje, Sobre mapas mentais e associações conscientes. Eu espero que vocês tenham gostado, E que vocês deixem o seu apartamento mental, Cada vez mais organizado. E eu tenho certeza que assim vocês vão conseguir, A tão sonhada aprovação. Um grande abraço, E até o próximo vídeo.